Olá, estamos presentes aqui hoje a pedido do Direito em Tela para falar um pouquinho da carreira de delegado de Polícia Federal. Meu nome é Valdemar Moreno Júnior, eu estive à frente da Polícia Federal durante 30 anos e recentemente me aposentei no cargo de delegado de Polícia Federal. A Polícia Federal tem suas atribuições na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 144, que trata da questão da segurança pública. Muitas pessoas perguntam, mas especificamente o que a Polícia Federal faz? A Polícia Federal, por essência, ela combate os crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União. Ou seja, tudo aquilo que for praticado em termos de crime contra a União, cabe à Polícia Federal apurar. A Polícia, ela tem uma atividade preventiva e uma atividade de investigação. A atividade de investigação compete, então, à Polícia Judiciária. No quadro da Polícia Judiciária, quem preside o inquérito policial é a autoridade policial, no caso, o delegado de polícia que está à frente das investigações. Bem, dentro da Constituição está a linha mestre da segurança pública e no Código de Processo Penal está especificado o inquérito policial, que é a peça pré-processual de investigação. O inquérito policial é presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. No caso, seja ele delegado da Polícia Civil, seja ele no caso da Polícia Federal, que é o caso que eu estou falando hoje. O delegado de polícia federal, à frente dos crimes contra bens, serviços e interesses da União, tem a sua atribuição atrelada à competência dos crimes da Justiça Federal. Ou seja, aqueles crimes que são da competência da Justiça Federal, a atribuição da investigação cabe à Polícia Federal. Apesar do Código de Processo Penal não atribuir exclusivamente a investigação à autoridade policial, sendo que outros órgãos podem fazê-lo, dentro da Constituição diz que todo crime praticado contra bens, serviços e interesses da União, a atividade exclusiva é do delegado de Polícia Federal. Pois bem, o que faz então o delegado de Polícia Federal? Ele comanda as investigações desses crimes. Mas a Polícia Federal não é uma polícia que trabalha única e exclusivamente com investigações. Ela é uma polícia que tem várias divisões, setores, núcleos e departamentos. Para você que pretende ingressar numa carreira pública, a carreira de delegado de Polícia é uma carreira bem bacana. Principalmente na carreira de delegado de Polícia Federal. Porque não necessariamente você precisará ou poderá trabalhar numa atividade fim. Como, por exemplo, fazer uma investigação, que é a parte emocionante da coisa. Mas você poderá trabalhar nas diversas divisões das atribuições que a Polícia Federal tem. Como, por exemplo, a expedição de passaportes e controle de estrangeiros é um setor da Polícia Federal que é chefiado por um delegado de Polícia, mas que não necessariamente faz investigações. Ou seja, é onde você vai tirar o seu documento de estrangeiro, é onde você vai obter o seu passaporte. Os núcleos especializados de emissão de porte de arma, registro de arma, é uma outra divisão. O núcleo de controle de produtos químicos é uma outra divisão da Polícia Federal. Ou seja, está dentro da Polícia Federal, mas são atividades administrativas. Então, você, na qualidade de delegado ou delegada, poderá, então, vir a trabalhar na Polícia Federal, não necessariamente na investigação. Lógico, quem presta concurso para delegado quer fazer investigação. Mas eu falo isso para demonstrar como a Polícia Federal, dentro do seu arcabouço de atribuições, sempre vai haver um lugar que você vai poder se acomodar, um lugar que você vai poder trabalhar, não necessariamente dentro daquela atividade de fim, de ser delegado de polícia, de fazer a investigação, de estar à frente de uma investigação. Os crimes que envolvem a administração pública são crimes mais selecionados. Então, por exemplo, nós estamos vendo atualmente a Operação Lava Jato. É um crime contra o sistema financeiro. Ótimo. Crimes contra o sistema financeiro está dentro da competência da Justiça Federal. Por consequência, a investigação ficou a cabo da Polícia Federal e o Ministério Público Federal, como titular da ação penal, que será encarregado de oferecimento da denúncia, no caso da comprovação desses crimes. Outros crimes vários, como, por exemplo, corrupção de servidor público federal. Quem vai fazer a investigação? A Polícia Federal. Ou seja, o arcabouço de atividades que tem dentro da Polícia Federal é muito grande. Falsificação do dinheiro, dessas cédulas do nosso dinheiro. A Polícia Federal que faz a investigação. Tráfico internacional de drogas, atribuição da Polícia Federal. Então, se você pretende fazer um concurso público e quer trabalhar com suas emoções, o cargo de delegado de Polícia Federal é um que te proporciona essa possibilidade. Tanto de um tempo você trabalhar numa atividade fim, uma atividade de emoção, à frente de uma investigação policial, como também dentro de uma atividade administrativa, onde você vai poder, então, levar a cabo toda a parte de administração, de logística, de gestão de recursos humanos e outras atividades afim. A Polícia Federal. 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 A Polícia Federal.